Olá, boa noite. Eu estou neste momento na Delegacia da Mulher de Votorantim, onde um caso de violência doméstica com estupro está sendo apresentado. Isso aconteceu na Vila Garcia. A polícia recebeu uma denúncia através do Copom e chegou até o local, onde flagrou o jovem de aproximadamente 20 anos saindo da residência. Nós vamos conversar agora com o soldado André, que nos vai dar detalhes dessa ocorrência. Ao chegar ao local, verificamos que um indivíduo estava saindo da residência mencionada pelo Copom. Foi de imediato abordado, conseguindo nada, portava de lícito, porém, logo após, uma parte feminina estava deixando a residência também, demonstrando certo nervosismo e chorando muito. A equipe de imediato entrevistou a parte feminina, a qual alegava ter sido vítima de tentativa de estupro. A mesma estava com marca de vermelhidão no pescoço. Diante dos fatos, foram entrevistadas ambas as partes e conduzidas à delegacia da mulher em Votrantim. A parte masculina vai permanecer à disposição da justiça pelo crime de estupro consumado, mediante a violência doméstica. A parte feminina será encaminhada para o corpo de delito. Foi constatado também que ambos teriam um relacionamento anterior à ocorrência e haviam separado há seis meses. Qual a orientação que fica? Que busquem a polícia militar, né? Sim, com certeza. Liguem de imediato 190.